The classic progress baby, this is the best new song, faculdade medicina, what you mean, F.B.R. Jr., K.S.S.J., come on! 3G Plus once again, gastamos de volta, sei que estão com ansia de nos ouvir, essa é pra vocês. Agradeço todos aqueles que nos apoiam, já estamos a dar o sinal do nosso progresso. Rei desperta, não esquenta a dança, nos vossos olhos somos só os 3G, mas no fundo, fundo somos os 300, os 300 partanos que vieram lá da Esparta. Rei desperta e acredita, somos nós. 3G Plus, que estás a ouvir, todo mundo é convidado, aqui hoje, DJs, listen to me, please don't stop. The music, yeah, the music, the music, the music, yeah, the music, the music, the music, yeah. Nos chamaram e viemos vos atender, saben que nos 3G Plus, que só talento, tudo que querem podem pedir, vamos dar. Esse 3G Plus, Plus sucesso, esse 3G Plus, Plus progresso, com os 3G Plus, yeah, não guarda outro sucesso. Esse 3G Plus, que estás a ouvir, todo mundo é convidado, aqui hoje, DJs, listen to me, please don't stop. The music, yeah, the music, the music, the music, the music, yeah, the music, the music, the music, the music, yeah, yeah. Eu desperto a atenção de quem está a me ouvir, e batemos coração dos que estamos a curtir. Big, 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 come on, vê todo mundo, estamos a movimentar, com o balanço deste som, não deixe escapar. Não, não, não deixe escapar, esta noite é nossa, mestre DJ, manda a subir até amanhecer, yeah, yeah, até amanhecer. E esse 3G Plus, que estás a ouvir, todo mundo é convidado, aqui hoje, DJs, listen to me, please don't stop. The music, yeah, the music, the music, the music, the music, yeah, the music, the music, the music, yeah, yeah. Ei, eu desperta, não espenta a dança, já falei com o DJ pra continuar o som.